Após um ano suspenso em virtude da pandemia, o dia do evangélico volta a ser realizado no município de Nízia Floresta Promovido pela União dos Evangélicos da Cidade, o evento acontece neste sábado 4 de dezembro Aqui nas proximidades da Praça Coronel José de Araújo, no centro Pessoas de diversas localidades de Nízia Floresta e de outros municípios participaram dos momentos de louvor e adoração A vereadora Poliana Dias fala um pouco da estrutura do evento nesta 12ª edição É um evento que dá trabalho, mas que vale a pena Com certeza, é um evento que tornou-se tradição na nossa cidade, já estamos no nosso 12º ano E esse ano foi um ano que muitas interrogações, por ser um ano atípico com relação à pandemia O ano passado nós não realizamos, mas esse ano está aí uma bênção de Deus a toda a população Louvando e bendizendo o nome do Senhor Este evento não é só do público evangélico, é de toda a comunidade de Nízia Floresta Oferecido pelos evangélicos Então assim, para nós é um prazer estar aqui, todas as pessoas louvando e bendizendo o nome do Senhor Gostaria de agradecer a vocês que estão aqui nos prestigiando também E o público compareceu? Com certeza, foi assim, para nós uma surpresa Achávamos que não vinha tanta gente por conta da pandemia Mas hoje aí nós estamos vendo que o evento tem sido um sucesso para a glória de Deus Lili, sempre carinhosa, atenciosa, fazendo parte do evento, da organização do evento Como está sendo para você vivenciar toda essa organização do 12º dia do evangélico, Nízia Floresta? Boa noite a todos, eu que sou uma das grandes admiradoras do Nízia Digital Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês E é uma alegria imensa, pois estamos aqui há 12 anos Como hoje pela manhã estávamos dizendo, bradando nessa cidade As maravilhas que Deus tem feito em nossa vida E tem sido muitas batalhas, mas o Senhor tem honrado o seu povo neste lugar Tem levantado pessoas para estarem colaborando conosco Tem a nossa querida vereadora irmã Pauliana Dias Que Deus deu a ela este desejo, plantou este desejo em seu coração Estamos aqui, mesmo em meio a muitas lutas O Senhor tem selado este evento e estamos regozijados no Senhor O pregador da noite foi o pastor Paulo Roberto de Gravataí, Rio Grande do Sul Eu creio que nós poderíamos declarar esta palavra Quem sabe alguém que está do lado de você e tu nem sabes Se está debaixo de alguns tratamentos psicológicos De remédios, de ações, de terapias Pastor Paulo, o que a humanidade tem vivido nos últimos dois anos com esta pandemia E o que Deus tem para fazer com este povo? Então, minha gratidão a Deus por poder estar participando desta edição do Dia do Evangelico Aqui na grande, abençoada, linda Nízia Floresta Depois de vivermos tempos tão difíceis Desta pandemia que nos trouxe tantas restrições E agora nós estamos tendo, mais uma vez, uma porta que se abre Para poder proclamar o amor de Jesus, o Evangelho E dizer aquilo que Jesus nos comissionou para fazer Pregar o Evangelho a toda criatura O Dia do Evangelico, em Nízia Floresta, tem este propósito De proclamar o Reino de Deus Então, nós estamos muito alegres e muito felizes por esta oportunidade Talvez pelas mais difíceis circunstâncias e provas Que tem sido esta pandemia Talvez não há uma família aqui Que não tenha sido de alguma forma afetada E se sentido, talvez, fragilizada Pelas consequências Eu sou a porta Um pouquinho mais alto Um, dois, três Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará E sairá E achará alimento Glória a Deus O louvor ficou por conta de Denis Silva, J. Neto E Gisele Nascimento É muito gratificante Porque assim como Jesus mudou a minha vida Através da minha vida hoje Ele transforma outras vidas Tem sido assim Então não tem coisa melhor De que você ser um homem E inspirar outras pessoas A entrar nos caminhos do Senhor Jesus Porque a Bíblia diz que só Jesus é o caminho A verdade e a vida Então não tem outro caminho Antigamente eu vivia No mundo, né? Como a gente usa esse termo Na expressão do mundo Porque bebia Usava droga Me prostituía Mas Jesus me alcançou Mudou a minha vida E hoje eu sou feliz Porque eu sirvo a Ele com muita alegria É mais fácil cantar num evento como esse? Sim Porque tudo com Jesus É mais fácil, né? Jesus sempre nos dá a graça Sem Jesus para começar Sem Jesus não somos nada, né? Então a gente louva o Senhor A honra é para Ele A glória é para Ele Então a gente procura agradar não o homem No mundo a gente trabalha para agradar o mundo As bandas de forró Ou seja, qual for o segmento Trabalha para agradar o povo E para Jesus não A estrela é Jesus E a gente trabalha para engrandecer Ele E adorar Ele Nós estamos com o cantor J. Neto Que vai pregar Que inicie a floresta Cantar, levar a mensagem de Deus O que a população de Inísia Floresta Pode esperar nesta noite? Esperar nesta noite A presença de Deus Com muito louvor Muita música boa Que fala do amor de Deus E eu vim aqui para isso Para cantar O que o povo gosta Quando quer buscar Deus Quer sentir Deus E qual a diferença De cantar para um público evangélico Depois de uma pandemia? Ah A gente sente Se sente fortalecido E sente que está fortalecendo as pessoas E hoje Nos eventos evangélicos Vêm pessoas de outras religiões Vêm pessoas que não tem religião nenhuma Então a gente sabe que Estamos cumprindo uma missão De levar a palavra de Deus Cantada Através da música Dá uma glória a Deus aí Glória a Deus Dá uma glória a Deus Gisele Nascimento Aqui em Nizia Floresta No 12º dia do evangélico O que o povo pode esperar Dessa mulher de Deus? Ah Louvor Sabe? Muito amor Hoje Muita honra e glória ao Senhor Porque Ele é digno Alegria Porque hoje é nosso dia Onde a gente pode Unir Sabe? Cada denominação Para declarar Que nós somos Decidimos ser pequenos Cristos Ser como Jesus Ser como Jesus É amor É entrega É isso que a gente pode esperar Nessa noite Muita glória de Deus E aí com esse retorno Dos eventos Como é cantar Para o público Em ar livre Depois de tanta live Depois de tantos momentos Online Gente, eu amo 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 Estar com os irmãos Corpo a cor Pessoalmente Sabe? Em união E pra mim É um grande Sabe? É um grande prazer E eu espero Que nunca mais volte A fechar Nunca mais volte A ficar do jeito Que ficou Mas assim Eu estou muito feliz De verdade Que está tendo Essa liberação geral Para a gente poder Pregar a palavra Em tempo E também Nas lives Foi fora de tempo Mas pregamos Do mesmo jeito O que é isso? É só no seu pensamento Você vai dizer E não sou A pena A gente Sem frio Na verdade A minha ponte Vou chamar Mas me abre para hoje Quem salvou de nós Quem salvou de nós Quem salvou de nós Oh, coisa linda Se a tribulação Te derrubou Com certeza Deus não quer culpado Não Como antes Ele nunca saiu Todo treinador Ele não pode Ele não está mentindo E Ele está agindo Em uma esportação Quando Ele está na fé Quando o pau tem que sair Vem contra Vem contra A gente Mas a gente Gira Que a gente Essa paz Porco É a gente Portanto Transcrição e Legendas Pedro Negri